Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Autoshopping Cidade Embresarial, Madamotos e Seminovos Localiza. Cadê Beto Brasil? Cadê Beto Brasil? Tô aqui! Bom dia! Para anunciar para você que a partir de agora começa o programa Autogiro aqui pela TV Goiânia Band, com muitas ofertas. Autogiro está no ar! Bom dia! Estamos de volta mais uma semana aqui na Seminovos Localiza, isso mesmo, Seminovos Localiza em frente à Praça da Nova Suíça. Venha você e toda a sua família conferir. São várias ofertas, grandes promoções, ótimos preços. IPI ainda reduzido. Corre para cá, gente, vem conferir. Olha só, esse é o novo Uno Vivace, quatro portas, modelo 2012, a partir de 25.590, gente. É carro completo. A direção, vidro e trava, a partir de 25.590, na Seminovos Localiza da Praça da Nova Suíça. Olha só também, temos aqui também o Celta duas portas LS, modelo 2012, a partir de 19.490. Não perca tempo. 19.490, você leva o Celta duas portas LS. Pintura metálica, imperdível, não é? Falando de carro bom, gente, não perca tempo. Carro 1.6, Sandero Expressão completasso, gente. Isso aqui é carro, hein? Sandero Expressão, modelo 2012, a partir de 29.490. Imperdível, não é? Corra para cá para levar o seu Sandero 1.6 a partir de 29.490. Só na Seminovos Localiza da Praça da Nova Suíça, hein? Corra para cá, não perca tempo. 4005-2600. Eu sou a Michelle e estou aqui com toda a equipe Localiza, aguardando você e toda a sua família. Venha! Gilei Multimax, atenção você. Plantão, segunda a sexta, até as 20 horas. Final de semana, até as 14 horas, sábado e domingo. Vender, trocar, consignar. Gilei Multimax, a nossa telefone aí. 3229-0044. É fácil vender, é fácil trocar e é muito fácil financiar. Ligue agora. Olha a festa, espetacular. Eu tenho um aparelho que é 97, atenção, 97, ar, direção, vidro, trava, rodas, tanque cheio, só 9.490. Eu disse 9.490 ou entrada de 2.000, mais parcelas de 325 reais por mês. E eu tenho um Prisma 2001-2009. Esse carro é a relíquia, esse carro é maravilhoso. Atenção, esse carro pode ser seu com apenas 2.450 reais de entrada, o restante em até 60 meses. E eu tenho uma S10, olha essa S10, 2007, completaça. Atenção, Flex 2007, é ágil. Essa caminhonete aqui é ágil. Então liga agora, comigo comigo, 3229-0044. Leva uma caminhonete 10 para casa, ágil, 715 de parcela. Então compra seu carro hoje, financia seu carro hoje. Gilei Multimax, venha correndo para cá. Bom dia, bom dia, bom dia. Final de ano chegando, festas de final de ano. Gente, nós precisamos viver bem. E o carro está aliado à qualidade de vida. Auto Gil Multimarcas, pessoal de Aparecida e região, fala comigo. Fala comigo que eu vou te vender um carro. Se você não tem entrada, eu facilito a entrada. Se você quer uma parcela mais em conta, eu parcelo a entrada para você. O importante é que sejamos felizes, que vocês possam andar num carro. Temos carros novos, semi-novos e usados. Nós vamos para a primeira promoção. Fiat Uno, Way Economy. Em termos de economia, esse carro aqui dispensa comentários. 12 mil quilômetros rodados. Tem vidros elétricos e travas elétricas. Esse carro é de 22,900 por 20,900. Somente nesse final de semana. Fiat Palio 1.4. Fiat Palio 1.4 com ar-condicionado e direção hidráulica. Esse veículo com 3 mil reais de entrada, apenas 3 mil reais de entrada, nós parcelamos para vocês em 48 parcelas de 590 reais. Somente 590 reais. Não são 60 parcelas, gente. São 48 parcelas. Ar-condicionado e direção hidráulica. Corsa Joy, completo, 1.0. Veículo com placa de Goiânia, veículo de procedência. Esse veículo de 20.900 por 19,500. De 20.900 por 19,500. Crossfox, 2006-2006. Veículo em ótimo estado de conservação. Pequena entrada e parcela de 690 reais. Pequena entrada e parcela de 690 reais. Gol geração 5, 1.0, completo, 2010-2011. Quatro pneus novos, placa de Goiânia, pintura metálica, carro com garantia de motor e câmbio e procedência. Veículo de 26.900 reais. Nós aprovamos com entrada ou sem entrada. Se você quer uma parcela mais em conta, eu parcelo a entrada para facilitar. Fala comigo na Autogil Multimarcas. Vamos para mais uma promoção. Peugeot 1.0, 2004-2005. Gente, quem que consegue andar num carro de 14.900 completinho? Só na Autogil Multimarcas. Só na Autogil Multimarcas você tem um carro com ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve, vidros elétricos e travas elétricas, IPVA pago por 14.900, gente. Completinho, funciona tudo. Garantia de motor e câmbio. Veículo em ótimo estado de conservação. Fala comigo aqui na Autogil Multimarcas. Procure a gente. Nós não perdemos negócio. A política da empresa é não perder negócio. Então fala comigo que eu resolvo. Autogil Multimarcas. Porque na Autogil Multimarcas é só vitória. Muito bom dia. Bem-vindo aqui mais uma vez na Honda High Car, sua casa, a Ronda Goiás. Pessoal, você que está aí de boa, tranquilo, descansando nesse sabadão, vem cá. Faz o seguinte, toma um café da manhã conosco aqui e venha aproveitar as oportunidades que só a Honda High Car traz para você aqui na sua casa hoje. Como essa aqui, C3 1.4, exclusivo 2008, 2009. Completíssimo, automático, agital, airbag, carro impecável, único dono, pericilado, com garantia e nota fiscal. C3 1.4, por quanto? Por R$ 25,500. É isso mesmo, R$ 25,500. Você pode aproveitar essa oportunidade única aqui na Honda High Car, sua casa, a Honda em Goiás. Pessoal, convido todos vocês a conhecer uma novidade aqui em Goiânia. Justamente, veículo MG versão 6, fastback, carro impecável, 2011, 2011, com 3.000 km rodados apenas. Isso mesmo, completíssimo, com ar digital, airbag, ABS, câmbio podo-shift, troca de marcha de volante, igual a Fórmula 1. Teto solar, banca em couro. Gente, dá uma olhadinha no acabamento desse carro. Para você que gosta de um carro diferenciado, totalmente inovador, esse é seu carro. Por quanto? Por R$ 89,900, é isso mesmo. R$ 89,900 você pode adquirir essa máquina. Isso mesmo, para você que é pessoa exigente, gosta que tem bom gosto. Vem cá, dá uma olhadinha, olha o acabamento. Beto Brasil, me diz aí, o carro, para para mim, é bom ou não é? É isso mesmo, não... Vem cá, não perca essa oportunidade, MG, aqui na Honda Hi-Car. Pensa que acabou, não acabou não. As ofertas, as oportunidades continuam aqui na Honda Hi-Car, como esse Corolla, XEI, mecânico 2005, 2005, carro impecável, ABS, airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, banca em couro, farol de neblina, rodas de liga leve. Sabe por quanto? De R$ 26,900 por R$ 24,500, é isso mesmo. R$ 24,500, você pode adquirir esse Toyota Corolla 1.8 XEI, aqui na Honda Hi-Car. Carro periciado, com garantia, aqui na Honda Hi-Car, venha. Não acabou não, temos também esse Cerato 2009-2010, automático, na cor prata, completíssimo, automático, com airbag, com mando de som no volante, roda de liga leve, ABS, aqui na Honda Hi-Car, veículo com garantia e nota fiscal. Sabe por quanto? R$ 49,900, é isso mesmo. R$ 49,900, você pode estar adquirindo esse Cerato 1.6 automático, aqui na Honda Hi-Car, sua casa Honda em Goiás. Diz que na Honda tem Honda, tem sim, Honda Civic 2008-8, mecânico, LXS, completíssimo, carro imperdível. Gente, o carro do momento, você jovem, que está aí em casa de boa, vem cá, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Você pode e tem condições e vai adquirir esse new Civic por apenas R$ 42,900, com garantia e nota fiscal, periciado aqui na Honda Hi-Car. Eu estou te aguardando. Honda City EX automático, semi-novo, com garantia e nota fiscal. Pessoal, venha aproveitar essa oportunidade. Carro excepcional, carro do momento. Olha, valoriza. Dá uma olhadinha nas rodas. Olhadinha, seto retrovisor, mançaneta cromada, ar digital, comando de som no volante e piloto automático, só por apenas R$ 48,900. 2010, 2011, Honda City 1.5 EX automático, aqui na Honda Hi-Car. Compre de quem sempre cuideu bem, Honda Hi-Car, sua casa Honda em Goiás. Venha fazer uma nova visita aqui no centro de Goiânia, a 85, próximo ao Campo do Goiás, com várias ofertas aqui para você. Vem cá e aproveite realmente a oferta, como essa aqui, ó. New Fit 2009, sabe por quanto? R$ 33,900. Vem ali, preciado, com um ano de garantia. Noto fiscal no seu nome. Aqui na Honda Hi-Car. Venha, eu estou te aguardando, hein. Telefone 32545454. Honda Hi-Car, compre de quem sempre cuidou bem. Bom dia, estamos aqui direto nas semi-novas localiza da Cidade Jardim, que é um carro com qualidade, um carro com confiança. O lugar é aqui, semi-novas localiza Cidade Jardim, ao lado da sua nova loja de contas de carro semi-novo e carro com qualidade. E falando em qualidade, temos esse Sandero aqui, maravilhoso. Um veículo 2012, completão, completão, 1.6 para você, por apenas R$ 29,490. Isso mesmo, Sandero 1.6, modelo 2012, apenas R$ 29,490. Temos também aqui, o Fit Deia, modelo 2012, completão, 1.4, por apenas R$ 35,790. Férias está chegando, é um carro mais família, quer viajar com a família, o seu carro está aqui na semi-novas localiza. E lembrando que aqui a gente tem várias facilidades. Uma delas, que você quiser mudar uma entrada, a gente parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. Caso não queira dar entrada também, é só vir para cá que a gente financia até 100% para você. Vem para cá, que facilidade a gente tem muita. Outra grande facilidade, novidade da localiza, que você tem taxa de 0,98 em 36 meses. Não é enganação, corre para cá, ou se não, dá uma ligadinha, o telefone está no seu vídeo. É o 3593-33-03, que tem vários vendedores aqui, só esperando você, só esperando para te atender. E sabadão, dia de sair com um carro novo, na hora. O telefone está no seu vídeo. O endereço é na Avenida Armando de Godói, ao lado do Eletran, na cidade de Ardyn. Vem para cá, porque a semi-novas localiza. É uma opção mais inteligente para você. Bom dia, amigos que estão nos assistindo. Esse sucesso de programa, mais uma vez, estamos aqui na Amada Moto, apresentar grandes ofertas para você. Vou apresentar em primeira mão esse Voyage 2009-2010. 2010, um Voyage 1.0, com direção hidráulica, vidros elétricos, trava, alarme, é completo, menos ar-condicionado. Eu vou fazer esse carro, esse final de semana, aqui na Amada Moto, por apenas R$ 22.500. É Voyage 2009-2010, menos ar-condicionado, por apenas R$ 22.500. A Amada Motors está aqui pronta para te atender. Estamos fazendo um plantão, nesse sábado, até as duas da tarde. Tenho também esse Fiesta 2004-2004, um carro econômico, ótimo para viajar, um carro para passeio, um carro familiar. A Amada Motors vai fazer esse carro por apenas R$ 15.900. A Fiesta 2004-2004, por apenas R$ 15.900. A Amada Motors financia para você. Financiamos 100%, parcelamos a entrada, pegamos o seu usado na troca. Não perca tempo, aproveite esse sábado bonito. Vem para a Amada, vem fazer um ótimo negócio. Vamos comprar o carro, vamos trocar. Ainda dá tempo de comprar um carro novo para você que está aí nos assistindo, viajar, visitar uma família, um parente distante. Venha, não perca. 3548-6420. Vem para a Amada. Pessoal, aqui não para na Amada Motors. Tenho também esse Celta 2010-2010, completíssimo. Um carro econômico Flex, a série Spirit, quatro pneus novos, IPVA pago. A Amada Motors vai fazer esse carro por apenas R$ 21.900. Eu disse R$ 21.900. É Celta 2010, completíssimo. Palio 2008-8 Celebration Flex, completo também. É só aqui na Amada Motors. Por apenas R$ 19.900. É Palio 2008-8, completíssimo. Por apenas R$ 19.900. Não perca o seu tempo. Estamos te esperando. Vem você para a Amada. Vem para a Amada. Bom dia, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui na Mayum Multimarcas, na Avenida 85, esquina HTM 2, em frente ao Campo Goiás. A Mayum Multimarcas está aqui esperando você nesse sábado com grandes promoções. Acesse nosso site mayumultimarcas.com.br e veja as nossas ofertas. Nós vamos começar nesse sábado com você com uma grande oferta nesse carro. É uma Pageli Sport 2008-2008, automática, HPE, 143 cv. Esse carro é segundo ônibus, step sem uso, banco de couro, 92 mil km rodado. Esse carro é zero. Essa Pageli de R$ 68.900. Se você ligar aqui na Mayum Agora, você leva essa Pageli por apenas R$ 66.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca. Vem aqui na Mayum Multimarcas, traga o seu veículo, nós compramos o seu veículo ou prendemos para você em consignação. E continua a sua oferta aqui na Mayum. Esse Crossfox 2011-2012, esse carro tem 20 mil km rodado, esse carro é completinho. Ele tem ABS, airbag, som e controle no volante. Esse carro é novo, IPVA pago. Esse Crossfox de R$ 43.900. Se você ligar aqui na Mayum Agora, você leva esse carro por apenas R$ 42.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e finançamos para você até em 60 vezes. E nós temos várias ofertas para você. Acesse nosso site e veja as nossas ofertas. Temos para você agora uma S10 Executiva 2011-11. Essa caminhonete é completinha. Essa caminhonete flex. Essa caminhonete de R$ 54.900. Se você ligar aqui na Mayum Multimarcas agora, você leva essa caminhonete por apenas R$ 52.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Corra aqui para a Mayum Multimarcas, traga seu veículo na Mayum Multimarcas. Nós compramos seu veículo ou vendemos para você em consignação com garantia. A Mayum Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina KTB2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Mayum Multimarcas, a garantia do melhor negócio. Um bom dia para você que quer aproveitar o final de semana e comprar um carro semi-novo. Semi-Novos, Renalto, aqui na Avenida 85, em frente ao Campo Goiás. O endereço mais fácil da cidade. O telefone é mais fácil ainda. É 3541-4242. E eu vou, esse final de semana, só com excelente oferta. Hoje eu estou aqui para te atender até às 16 horas. E amanhã, domingo, até 1 hora da tarde. A primeira oferta do final de semana, Sandero 2008-9, 1.6 completo. Só R$ 23.900. Outra excelente oferta para o final de semana, Symbol 2010, privilégio 1.6, por R$ 26.900. Com airbag, ABS, roda de liga leve, só R$ 26.900. É isso aí. Você vai ter hoje até às 16 horas e amanhã até às 13 horas. Está difícil chegar até a loja? Me liga. O cadastro eu vou fazer pelo telefone. A aprovação é a mais rápida do mercado. Estou te esperando aqui hoje até às 16 horas e amanhã até 1 hora da tarde. Mais duas excelentes ofertas para o final de semana. Celta 2010, por R$ 15.900. E Polo 2008, por R$ 24.900. Mas, Samuel, eu quero comprar um carro zero esse final de semana. Pode vir aqui no 85. Toda linha Renault, zero quilômetro. Você consegue comprar aqui na Semi-9 85. É Semi-9 85, mas a gente pode vender um carro Renault zero quilômetro. Para fechar as ofertas do fim de semana com chave de ouro. Para você que quer um carro com porta-malas, quer um carro espaçoso. Logan 2008, 1.6 completinho. Você vai levar ele para casa no final de semana? Por R$ 21.500. É o maior porta-malas da categoria. O maior espaço interno da categoria. Logan 2008, 1.6 completo. Por R$ 21.500. É só ligar. 35414242. Ou chegar aqui na loja 85, que enfrente o Campo Goiás. Atenção, 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 atenção. Você não comprou o seu Semi-Novo? Não comprou ainda. Porque a partir de agora você vai comprar. O telefone está no vídeo. 3932-2711. Prepare para ligar agora. Não deixe para depois. Não comprou o seu Semi-Novo? Está andando de moto ainda? Está chovendo? Terminal? Ó, ponto de ônibus para quê? Compre o seu Semi-Novo com facilidade. Traga sua moto. Traga seu Semi-Novo para o seu carro usado. Não tem importância não. Então, a Alfa Finança faz por você o que ninguém mais, o que ninguém faz por você. Ligue agora para comprar esse Gol G5 2013, completasso. Promoção especial para você. É uma série especial. Olha só. Ligue agora 3932-2711. Preste atenção nesse carro. É 2013. É 2013. A cor do momento aí. Um vermelho Ferrari. Lindo, maravilhoso. Ligue agora para comprar esse carro em oferta zero quilômetro. Esse foi reais. Gente, é zero quilômetro. Zero quilômetro com o menor preço. É só aqui. Traga seu carro a menor valor. Traga seu carro a menor valor. A Alfa Finança faz por você o que ninguém faz. Quer chamar a sua atenção agora? Está em casa. Chama agora a esposa para a sala. Busca os filhos. A família toda. Porque esse carro é uma oferta super especial. É um Corsa 2006. Ele é flex. É uma oferta, vou dizer mais uma vez, super especial. E vou dizer o preço. Não é nem para falar o preço, porque é o preço surpresa. Mas eu vou falar. Eu vou falar para você, porque você tem que aproveitar. R$ 15.500. Gente, R$ 15.500. Um Corsa quatro portas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Isso filme. O interior é sensacional. É lindo. A cor do meu é branco. Então ligue agora. R$ 3932-2711. R$ 15.500. Basta mais uma vez aí. R$ 15.500. Ligue agora. Quer comprar um carro para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro. Olha só esse aveiro. R$ 13.500. Promoção super especial para você. Apenas R$ 13.500. Ela é R$ 98.98. Sensacional. Então ligue agora. R$ 3932-2711. Mas faça um favor. Faça um favor. Para você mesmo. Ajude a você mesmo. Ligue agora. R$ 3932-2711. Vem comigo. Gol G4 1.0. Zero quilômetro. Eu disse. Zero quilômetro. É a sensação. Esse gol foi a sensação da Volkswagen. Está aqui para você. Com o preço pequenininho. Mas é assim. Você ligar agora. Você que vai ligar agora. Você vai ter uma surpresa. Então liga agora. R$ 3932-2711. Atenção. Quer comprar um semi novo? Larga de ficar andando de moto. Pegando chuva. Sol. Larga de andar a pé. Terminal. Ponto de ônibus para quê? A Autofinance faz para você o que ninguém faz. Ligue agora. Voltamos aqui direto da Seminolz. Localiza na cidade de Ardyn. Ao lado da Etran. Que é um carro com qualidade. Um carro com confiança. O lugar é aqui. Seminolz. Localiza na cidade de Ardyn. E falando em um carro com qualidade. Um desses. A gente tem que mostrar para vocês agora. É o Celta modelo 2012 Flex. Com preço inacreditável. Isso mesmo. Celta modelo 2012. Por apenas R$ 19,490. E lembrando que você leva esse carro para casa hoje mesmo. Sabadão. Dia de sair com o carro na hora. Temos também aqui. O Gol G5 completão. Modelo 2012. Por apenas R$ 26,790. Isso mesmo. Gol G5 R$ 26,790. Que é um carro com qualidade. Um carro com confiança. O lugar é aqui. Seminolz. Localiza na cidade de Ardyn. E lembrando que tem grandes facilidades. A gente financia até o tempo. Caso que ele dê uma pequena entrada. A gente parcela em até 10 vezes. Sem juros no cartão de crédito. O telefone está no seu vídeo. É o 3593-3303. Dá uma ligadinha ou corre para cá. Sabadão. Estamos até 16 horas. E no domingo até o meio dia. Tem uma equipe maravilhosa de vendedores. Só aguardando você e sua família. Vem para cá. Porque a Seminolz Localiza é uma opção mais inteligente para você. O Grupo Cruzeiro. Uma família de sucesso. Convida você para conhecer de perto a loja da família. É verdade. É só ligar. 3, 2, 4, 6, 27, 30. É a família da Setona Cruzeiro. Você é dona de casa. Conhece muito bem. Vem comigo para conhecer de perto a loja que você pode ligar e entregar todos os produtos de limpeza na sua casa. É só ligar. 3, 2, 4, 6, 27, 30. Ou vir aqui na loja. O endereço está aí. O endereço está aí no vídeo. Vem para cá. Ou ligue agora para conhecer de perto essa loja que é. A loja da família do Grupo Cruzeiro. 3, 2, 4, 6, 27, 30. Olha só que maravilha. Desinfetante, detergente, amaciante. Tem também, olha, alvejante. É verdade. Tem de tudo para você. Tem desinfetante, pompom. Maravilha. Então corra para cá. O Grupo Cruzeiro tem água sanitária, detergente super. Tem também limpa pisos, multiuso cruzeiro, super cera, alto brilho. Tem de tudo para você. E tem desergudurante. Também tem a DEL do Grupo Cruzeiro. Então pega o telefone e ligue agora. Pode falar com o Romulo. Pode falar com a Ana. Ou também com a Pauliana. Loja da Cruzeiro. Bom dia. É verdade. Família de sucesso do Grupo Cruzeiro. Pega o telefone e ligue já. E agora ofertas direto aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial. Aqui na Rio Verde e Aparecida de Goiânia. O primeiro Auto Shopping. E aqui você encontra o pão com bife. Delícia. Bateu aquela fome. Está olhando aquele carro. Bateu aquela fome. Você tem o pão com bife. E agora confira as ofertas direto do primeiro shopping do Estado de Goiás. O Auto Shopping Cidade Empresarial. Ofertas, confira aí. Bom dia. Mais uma vez eu aqui em Mendonça. Direto da M Motos na Cidade Empresarial. Aqui do Auto Shopping. Trazendo para você as grandes promoções deste final de semana. E convidando você vir visitar a nossa loja aqui na Cidade Empresarial. Com ofertas como essa que eu vou iniciar agora para você. Esse Gol G4 200910 completo. Você vai ligar agora 32097915. Vai ter um preço especial para você. Você vai ligar agora 32097915. Para saber o preço desse Gol. Que é uma oferta especial. E eu tenho também esse outro Gol. Olha aqui para você ver. Um G4 também 20077. Único dono. Tirado em Goiânia. A prova. É um carro aprovado mesmo. Além disso você tem a garantia do Auto Shopping que nós estamos aqui para você. Você vai ligar agora 32097915. Eu vou fazer esse carro hoje para você. R$19.200. Presta atenção. R$19.200. 771 G4. Vermelho. Olha para você ver o carro. O jeito que ele está. Zero mais zero mesmo. Você vai ligar agora. E a grande promoção do sábado. Este Uno Mille Fire 2005-2006. O preço dele você vai saber só quando você ligar aqui. 32097915. Olha para você. Carro perfeito, inteirinho. Carro de procedência. Tirado em Goiás. Você vai ver aqui a placa final 3. Um carro excelente. E flex ainda. Você vai ligar agora 32097915. E eu trago também uma relíquia aqui para você. Um carrinho Celta 2007-2008. Com ar-condicionado. Direção hidráulica. É o Celta Life. Que você vai pagar somente nesse carro hoje. Eu estou fazendo isso hoje. R$18.500. Se você ligar agora 32097915. Você vai levar Celta por R$18.500. R$18.500. E olha aqui para você ver. Esse Classic 6-6. O Classic preto. Você vai ligar agora 32097915. Escuta só o preço para você vai pagar nesse carro. R$17.100. Você ligando agora 32097915. R$19.100. Você vai ligar, fazer sua ficha. Nós vamos aprovar. Você vai vir assinar os contratos e levar o seu carro. E para terminar essa grande promoção de hoje. Desse sábado maravilhoso. Eu tenho aqui esse ponto LX 1.4 2007-2008. Com rodinha. Um carrinho muito bom. Revisado e com garantia de procedência do Auto Shopping. Vou fazer ele para você só hoje. R$25.900. Olha só. R$25.900. Você vai ligar agora aqui na M Motors. 32097915. Eu vou fazer esse carro por R$25.900. Eu estou esperando você. Ligue agora. Eu estou te aguardando. M Motors. Prazer em atender você. Bom dia. Muito bom dia. Estamos aqui da Nova Veículos na cidade empresarial no Auto Shopping. A melhor loja do Auto Shopping. É aqui a Nova Veículos. Porque só a Nova Veículos é um novo conceito na cabeça e também no coração. Muita oferta hoje. É a primeira oferta do dia. Chega mais para cá. Fiat Uno com Kitway 2010 modelo 11 Flex. Quatro portas com vidro, trava. Gente, limpador e desempassador traseiro Flex. Imperdível. Super oferta por apenas R$21.000. Ligue agora. 32097926. Ou 32097989. Não perca. Super oferta. Ligue agora para a gente. E leve esse lindo Fiat Uno por apenas R$21.000. Oferta é só aqui na Nova Veículos. Corre para cá. Porque está barato pra caramba. E agora a próxima oferta aqui. Nós temos esse Fiat Uno. 2010 modelo 11 Essence 1.6. Gente, 1.6 completas com rodas de liga leve por apenas R$35.000. Você não pode perder essa oferta. Ofertaça aqui da Nova Veículos. Ligue agora 32097926. Ou 32097989. Não perca a oferta. O ponto 2010 11 Essence 1.6 completas por apenas R$35.000. E agora nós vamos falar para vocês desse sofisticado, lindo e maravilhoso Fox 2010 modelo 11. Gente, 1.6 completas com regulagem de altura nos bancos. Regulagem no volante. Vidro elétrico nas quatro portas. Trava, alarme, completas por apenas R$35.000. Esse é o Fox Prime 1.6 completas. Vocês não podem perder por apenas R$35.000. Ligue agora porque a oferta é só na Nova Veículos. Chega mais? Você que gosta de um carro sul como esse e quer levar a família para passear. Nós temos esse carro aqui, o Airtrack. O Airtrack, a gasolina, 2.0 automático, com banco de couro, completas por apenas R$36.500. Você leva agora. Ligue 32097926 ou 32097989. Porque só a Nova Veículos tem oferta para você. Ligue agora. E para finalizar, nós temos esse Peugeot 307 hatch com teto solar e banco de couro 1.6 completas. O único dono IPVA pago. Leve agora por apenas R$31.500 IPVA pago. Gente, IPVA 2012 pago. Você só vai ter mais um ano aqui para frente, sem precisar pagar IPVA 2008, modelo 9, 1.6 prata, completasso, banco de couro e teto solar. Ligue agora 32097926. Nova Veículos, um novo conceito na cabeça e também no coração. Bom dia. Estamos com mais uma apresentação aqui da New Sin Multimarcas. E é só na New Sin Multimarcas que você vai encontrar o menor preço, a melhor equipe e o melhor semi novo. Aqui na New Sin Multimarcas, confira comigo. Olha só esse G4 2008, completasso, 4 pneus novos, impecável, por apenas R$21.900 IPVA pago, pessoal. Temos esse Golf 2004 5 Generation, completasso, por apenas R$25.900, banco de couro IPVA pago. Aqui na New Sin Multimarcas, o telefone está na tela, 32097928. Temos também esse Asira 20078, completasso, impecável, oferta especial, pessoal, confira. O telefone está na tela, 32097928. New Sin Multimarcas. Temos esse Pali Motor Pali 2004, completinho, 4 portas, preço especial, R$14.900. É isso aí, pessoal, R$14.900 aqui na New Sin Multimarcas. Olha só esse ponto, pessoal. Esse está novinho, novinho. Ele é 2011, 11, completinho. É o Atractive, por apenas R$33.900. Temos também esse Golf 2009, completasso, é o Golf GT, pessoal, IPVA pago. Aqui na New Sin Multimarcas, você vai estar encontrando esse Golf por apenas R$38.000. É isso aí, pessoal. R$38.000 é o Golf GT 2.0, aqui na New Sin Multimarcas. O telefone está na tela, 32097928. Temos também, pessoal, esse Renoclio aqui, 2003, 3, com direção vidro, alarme, trava, airbag, completinho, por apenas R$18.900. E ele é 1.6, viu, pessoal, aqui na New Sin Multimarcas. Agora, olha essa Export 2008, 9, completata, completata, gente. Olha só, impecável, por apenas R$35.900. É a Freestyle, aqui na New Sin Multimarcas, 2008, 9, você vai estar encontrando ela por R$35.900. Corra para cá, pessoal, o telefone está na tela, 32097928. É isso aí, pessoal, isso é só a metade das promoções que a New Sin Multimarcas preparou para você. Venha para cá, confira nossos preços, nossos carros, são todos vistoriados, com qualidade. New Sin Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Bom dia a todos aí de casa, exatamente sabadão, não perca tempo. Olha a equipe de peso que está aqui te esperando. Exatamente, temos o David, seu Zé Divino, o Esther e a Mariana. 3209-7931. Ligue agora, fale com qualquer um deles. Aprovará seu cadastro em 30 minutos. Pessoal especializado, pronto para te atender. Busca você na sua casa e se traz para cá. A única loja que faz isso, quem que é? Eurovesa Veículos. Não perca tempo. Confira comigo agora esse Fox 2009-9, duas portas, com direção hidráulica, vidros e traves elétricas. É uma oferta especial. Ligue agora, fale com o Sr. José Divino, ele está te aguardando. 3209-7931. Veja também esse Celta 2006-7, com vidros e traves elétricas. Não perca tempo, gente. É muito barato. Ligue agora, fale com o vendedor Esther e você tem certeza que vai fechar um bom negócio. 3209-7931. Temos seis vendedores te esperando. Aqui na Eurovesa, mais de 100 veículos anunciados. Exatamente, 100 veículos anunciados. Quem tem mais veículos aqui? Ninguém. Ligue agora, 3209-7931. Eurovesa Veículos. Bom dia a todos aí de casa. Não perca tempo. Quer conhecer o Auto Shopping? Não tem como. 3209-7970. Alto nível. Busca você na sua casa. Gente, eu quero que vocês conheçam não vendedores, mas os melhores vendedores do Auto Shopping. O Bright e o Fernando. Premiação de os melhores vendores do Auto Shopping. Não perca tempo. Ligue agora, 3209-7970. Procure o Fernando. Procure o Bright. Eu tenho certeza que você não vai deixar de fechar negócio. Eles não perdem venda. A ordem deles aqui é não perder venda. 3209-7970. Fale com o Fernando ou fale com o Bright. Guarde esse nome, gente. Confira esse gol comigo aqui agora. 2010-2011. É um gol completíssimo. Não perca tempo. De 30.900 por apenas 29 mil reais. 1.6, gente. Completíssimo. Ligue agora. Procure um de nossos vendedores. Ele irá preencher o seu cadastro e levar para provar em 30 minutos. É muito rápido. É muito prático. Você não vai perder seu tempo. Não vai perder seu horário. E eu tenho certeza que eles não vão deixar de fazer o negócio. Confira essa palha comigo. Temos essa palha 2.99 atrativa. 1.4 completíssima. Gente, é completíssima. De 32 mil por apenas 29.900. Não perca tempo. Ligue agora. 3209-7970. Alto nível veículo. Estamos aqui mais uma vez para você no programa Auto Giro. Direto da cidade empresarial na loja Daniel Veículos. Com mais novidades para vocês aí de casa que estão assistindo agora. Olha no bem. Tem esse Voyage 2009. Carro completíssimo, viu? E você aí de casa vai ser o segundo dono desse carro, viu? O segundo dono ou a segunda dona. Por apenas esse carro completo. Por apenas 29.900, viu? Para quem ligar agora no telefone 3209-7924. E tem também o telefone 3209-7987. E as ofertas continuam, viu? Tem esse Gol 2009 G4. Duas portas vermelho. Carro muito novo. Por apenas 18.900. 18.900. Um Gol 2009. Para quem ligar agora aqui na Daniel Veículos. E o telefone é 3209-7924, viu? E as ofertas continuam. Mostra esse Uno aqui. 2008, viu? É um Uno. Carro muito econômico. Para quem conhece, viu? Esse carro aqui já foi feito para a família, viu? Carro muito econômico. Por apenas hoje. 15.900. 2008 por apenas 15.900, viu? Só aqui na Daniel Veículos. Você vai encontrar um Uno desse. Muito novo. Por apenas 15.900. E mostra aqui, ó. Carro vistoriado. Aqui no Auto Shopping. Você ganha o selo de qualidade. E de boa origem. Garantia do Shopping, viu? Carro lacrado. Tudo com selo de boa origem. Aqui você vai levar a melhor compra da sua vida. E já não acaba, viu? Tem esse Fox 2006 com ar-condicionado, viu? Vermelho. Carro muito novo. Pneu zero. Olha aqui, ó. Pneu muito novo desse carro. 2006 com ar-condicionado. Para quem ligar agora esse carro aqui é 20.900. 20.900. E o telefone aqui da Daniel Veículos é 3209-7924. E lembramos, vem. Comprando aqui na Daniel Veículos, você vai ganhar um brinde. O brinde, quem vai falar desse brinde é o meu amigo Marcos. É isso mesmo. Você, minha amiga. Minha amiga que está acompanhando o programa Auto Giro. A Daniel Veículos está abrindo o Lava Jato. E para você, meu amigo, que comprar o carro aqui, vai ter cinco lavadas grátis somente aqui na Daniel Veículos. E mais uma novidade. Na Daniel Lava K vai ter a TPM, que é terça para as mulheres. Você, minha amiga, que está estressada, precisando de lavar seu carro, você vai ter 50% de desconto. É só aqui na Daniel Veículos. Daniel Lava K. Oferta é só aqui com a gente. Ligue 3209-7924. Daniel Lava K. Daniel Veículos. E o endereço da Daniel Lava K. Fica situado a duas quadras da cidade empresarial. É só aqui. Oferta de verdade é na Daniel Veículos. Polimento, lavagem e terça para mulheres é na Daniel Lava K. A Daniel Veículos está com essa promoção. Daniel Lava K. Terça para as mulheres, 50% de desconto em todos os serviços. Daniel Lava K. Daniel Veículos. Ligue aqui 3209-7924. Olha só. O Natal já chegou aqui na Araguaia Multimarcas, no Auto Shopping, cidade empresarial. É verdade. O Natal aqui, meu amigo, na Araguaia Multimarcas, no Auto Shopping, já é Natal. Aqui você comprou um carro, você já logo ganha um presente. É verdade. Aqui você ganha presente. Presente já nos preços dos carros. É um presente para você, os melhores preços. E aqui você encontra de tudo. Olha só. Qualidade, confiabilidade nos carros da Araguaia Multimarcas, no Auto Shopping, tem para você. 3209-7918. É só ligar. Aqui tem caminhonete, tem todos os carros pequenos que você queira, carro de passeio. Tem polo, tem bora, tem voyage, tem estilo, tem export. Tem também para você, sapageiro. Tem Fiesta, tem Fusion. Tem de tudo para você. Vem para cá, aqui você ganha presente. É verdade. O Natal já chegou aqui na Araguaia Multimarcas, 3209-7918. Liga agora. E aqui é o seguinte, tem uma grande promoção para você. Sem sorteio, sem nada. Você comprou, ganhou na hora. É verdade. Comprou um carro, ganhou uma bike para você se exercitar. É verdade. Eu digo o seguinte, comprou, ganhou. Sem sorteio, sem nada. É verdade. Comprou um carro, ganhou uma bike para você se exercitar. É verdade. Não é sorteio, não. Não é sorteio, é presente para você. É presente. Comprou um carro, ganhou a bike. Então ligue agora, 3209-7918, para você escolher um semi novo aqui da Araguaia Multimarcas. Dijane, é verdade? Comprou, levou? É verdade, Dijane? É isso aí, Beto. Brasil, aqui na Araguaia Multimarcas, comprou, ganhou. Não é sorteio, não é rifa, não é bingo. É comprou, ganhou a bicicleta, Beto. Comprou na Araguaia Multimarcas. Qualquer veia que você compra na Araguaia Multimarcas, você ganha uma dessas lindas bicicletas. Liga agora, confira o nosso estoque, confira o nosso preço. 3209-7918. Parcelamos a entrada do seu financiamento no cartão de crédito em até quatro vezes. Comprou, na Araguaia você ganha parcela, você ganha carro bom, qualidade. De bicicleta, presente, na hora, vai levar no porta-malas do carro que você comprar, Beto. Essa linda bicicleta ou qualquer uma das duas, Beto. Então é isso aí, Beto. Naraguaia Multimarcas, 3209-7918. Venha para cá, liga agora. Comprou, ganhou, Naraguaia Multimarcas, Beto. AMP Veículos, Auto Shop, Cidade Empresarial. Para começar, telefone no vídeo, 3209-7916. Vamos falar de oferta? Honda Fit 2006, 2006, super conservado. Eu não vou falar preço, é preço surpresa. Para quem ligar agora, completíssimo, direção elétrica, muito novo. Honda Fit 2006, 2006. Renault Clio 2007, 2008, muito conservado. É para quem ligar agora, 3209-7916. Eu não vou falar preço, é para ligar agora. Peugeot 2009-2009 SW completo, por apenas 24.900. Muito conservado esse Peugeot. Final 9, pago. É para quem ligar agora, 3209-7916. E para fechar com chave de ouro? Fiesta 2006, 2007. Muito novo esse Fiesta, 3209-7916. AMP Veículos, não vamos perder negócio. Ligue agora. Sábado até as 18 horas e no domingo até uma hora. Ligue agora, 3209-7916. Neste fim de semana, Smaf Ford TME3 de portas abertas, esperando você para economizar, para adquirir um semi novo com um preço super barato aqui na Smaf Ford TME3. Vigue agora, 3226-7013. Sábado tem plantão, domingo, loja aberta aqui na TME3 com o melhor semi novo para você adquirir com o menor preço. Ofertas, a partir de agora, da Smaf Ford TME3. Então, anote e aproveite. Passe aqui, hoje, sábado, amanhã, no domingo, até uma da tarde, aguardando você. Então, aproveite. Ofertas e Smaf seme novos. Confira aí. Voyage 1.6 Flex Trend, 99, preto, R$ 26.900. Ligue, 3226-7013. Voyage 1.6, é Flex. Ligue agora, S10 Adventure Flex 78, preta, R$ 35.900, impecável, R$ 3226-7013. Astra HB, 4 portas, Adventure 2.0 Flex, preto, R$ 25.500, eu disse R$ 25.500, mais entrada ou 60 parcelas, R$ 3226-7013. Gol G4, 6, 6, vermelho, R$ 17.900, ligue agora. Gol G5, Trend, R$ 10.11, R$ 21.900. Preste atenção, Gol G5, estado de zero quilômetro, R$ 10.11, R$ 21.900, eu falei, R$ 21.900 nesse Gol, Trend, R$ 10.11. Gol G5, 9, 10, prata, entrada, mais 48 parcelas de R$ 389,30. R$ 389,30 por mês, você compra esse Gol G5, 9, 9, L200 Triton, HPE Flex 1010, prata, com o menor preço. Só que, preste atenção na essa, preste atenção na L200 Triton. Ligue agora, R$ 3226-7013. Classic Life, 9, 9, beige, olha o preço, R$ 17.500, ou entrada mais 48 vezes de R$ 311,75. Fox Sedan, 2.0, automático, prata, 9, 9, preço, R$ 36.900, na Esmaf Semi-Novos T63. Ligue agora, R$ 3226-7013. Aproveite também para conhecer o showroom de carros zero quilômetros da Esmaf da TB3. Ford, com as melhores condições, é na Esmaf. Olha só a quantidade de carros que a Maranjá Motos e o Aeroportos já comercializou só essa semana. Vendido, vendido, pois é, mas está sim de Semi-Novos, ainda aguardando você aqui no setor aeroporto do 3233-0033. Compra carros, os melhores negócios, os melhores financiamentos, rápido e fácil para você. Então, compra carros. E a partir de agora, o Geovânio Eduardo vai mostrar para você carros, ofertas abaixo de R$ 20.000. É verdade, para você que tem uma moto e quer comprar um carro, sair da chuva, você que está aí andando de ônibus ainda, sair do terminal, sair do ponto de ônibus. Gente, carros abaixo de R$ 20.000 ainda financia para você e pega sua moto, seu carro menor valor e o financiamento é rápido e fácil. Carros abaixo de R$ 20.000 é para você, é verdade, você aí que quer comprar um carro rápido, fácil e barato, vem para Maranjá Aeroporto. Olha só esse aqui, esse aqui é um Costa Classic, 4, 5, olha só, olha só que maravilha, hein? Só R$ 14.990, carros abaixo de R$ 20.000, R$ 14.990, 4 portas, ó, Costa Classic Life, R$ 14.990, R$ 14.990, R$ 32.3.000, R$ 0.033. Corsa Classic Spirit 78, só R$ 16.990, direção hidráulica, olha só o diferencial, hein? Direção hidráulica, R$ 16.990, ligue agora, R$ 32.3.000, R$ 0.033, 4 portas, lindo, maravilhoso. Tem mais esse Costa Classic branco, a cor do momento, preste atenção, ele é R$ 2.008, outra diferença, ar-condicionado, ó, com ar-condicionado, você vai comprar um carro para sair e viajar com a família no ar-condicionado, no maior conforto, só R$ 18.990, eu disse, R$ 18.990, no R$ 32.3.000, vem comigo, que agora eu quero te mostrar para você aqui, ó, olha que carro bonito, tá? Um Corsa R$ 2.003, R$ 2.004, R$ 18.990, tem ar, direção, tem roda, mostra as rodas aqui, coisa linda, olha só, só R$ 18.990, a direção e roda, R$ 3.003, R$ 2.004, então é um carrão bonito, depois vamos mostrar agora também o interior desse carro, mostra o interior, olha que carro bonito, então cobra cá, R$ 32.3.000, R$ 0.033, tem também, olha só, esse Palio 2002, com ar e roda, tem ar-condicionado e roda, olha só que maravilha, sabe o preço? R$ 13.990, eu falei, R$ 13.990, quatro portas, olha a pneusada, mostra os pneus aí, pneus em bom estado, ligue agora, 3233-0033, vem comigo, tem muito mais, tem muito mais para você, carros abaixo de R$ 20.000, liga agora, quero mostrar para você esse Gol, olha esse Gol aqui, Gol quatro portas, R$ 2.008, geração 3, 8.9, só R$ 18.990, diferencial, direção hidráulica, olha só, tem direção hidráulica, só R$ 18.990, é imperdível, liga agora, 3233, quer o Celta, quer um carro bonito, bonito demais para sua filha, para sua família, olha só, Celta 2001, tem roda, tem vidro, rodas e vidro, só R$ 11.000, eu disse R$ 11.990, eu pedi R$ 11.990, só aqui na Marajá Motos, aeroporto, pega o telefone agora, 3233-0033, não fique fora dessa, tem uma moto, vem, traga a moto, quer um carro menor valor, tem um carro menor valor, traz também, sai do ponto de ônibus, sai do terminal, vem para o Marajá Motos, aeroporto, é muito fácil, 3233-0033. Estamos de volta aqui na Seminovos Localiza, na Praça da Nova Suíça, na T63, gente, eu sou a Michelle, estou aqui aguardando você e toda a sua família, para conferir mais uma promoção da Seminovos, olha só, gente, esse aqui é o Ideia 1.4 Atrativ, modelo 2000, completaça, gente, não perca tempo, a partir de R$ 35.790, você não acha um carro desse em lugar nenhum, por R$ 35.790, só na Seminovos Localiza, R$ 35.790, não perca tempo, carro família, hein, para viajar agora no final do ano, é esse aqui, a partir de R$ 35.790. E outro carro espetacular, que não perde aqui no ranking de venda, o novo Gol G5, a partir de R$ 26.600, isso, vou pagar para você, a partir de R$ 26.600, o Gol G5, modelo 2012, com ar de direção, vidro e trava, a partir de R$ 26.600, não perca tempo, a Seminovos Localiza tem uma variedade de carro para vocês, com ótimos preços, juros imperdíveis, a partir de R$ 19.490, você leva esse Celta LS, modelo 2012, isso mesmo, pintura metálica, modelo 2012, R$ 19.490. Seminovos Localiza é uma opção mais inteligente, que garante para você, carros de procedência, não perca tempo, hein, 4005-2600, estou aguardando você aqui, Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente, um super beijo para vocês, estamos aqui sábado, até as 16 horas, e amanhã até o meio dia, gente, não perca tempo, um super beijo para vocês e até a próxima semana, tchau, tchau. Fim de programa, quem comprou, comprou, mas na semana que vem tem muito mais ofertas para vocês, aproveite para economizar, assistindo o programa Alto Giro, economia, carro com menor preço, você é sempre aqui, no programa Alto Giro, sabe que vem tem muito mais, tchau, gente.